Música Superior Tribunal de Justiça institui grupo de trabalho para promover o uso da linguagem simples na corte. A criação do grupo marca a adesão do Tribunal ao Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, conjunto de ações que tem o objetivo de promover uma comunicação mais clara, objetiva e acessível ao cidadão. Lançado em novembro de 2023 pelo Conselho Nacional de Justiça, o Pacto pela Linguagem Simples incentiva a utilização da língua portuguesa, de um modo que torne conceitos jurídicos complexos, compreensíveis para qualquer cidadão. A ideia é evitar que a linguagem jurídica funcione como obstáculo ao entendimento das decisões judiciais pela sociedade, democratizando o acesso à justiça. Representantes de diversas unidades do STJ integram um grupo de trabalho que atuará sob a coordenação do gabinete do secretário-geral da presidência. Para implementar as ações do plano de trabalho acordado entre o Tribunal e o CNJ, a equipe terá um ano para organizar reuniões, elaborar relatórios e coordenar atividades para atingir os objetivos de ampliar o entendimento do público sobre as questões e os temas comunicados pelo Tribunal.